Se te falasse pra tu isso, você iria? De jeito nenhum. Por que não? Eu não vou nunca. Por que não? Nunca. Elon Musk, vai se fuder, parça. Que isso, que isso. Não, não vai não, que ele é dono de tudo agora. É isso que eu ia te falar. Mas Elon Musk, um beijo, um abraço. Mas irmão, eu vou queimar na terra. Você tem medo? Eu tenho medo de montanha-russa, cara. Eu não fico nem do lado. Nem o barulho eu gosto, cara. Ainda mais um foguete. Mas o foguete não é muito mais seguro que a montanha-russa, Sergio? Muito mais, muito mais, né? Muito mais? Ah, não, é mais seguro, mas... A gente tem aquele medo que ele explode também, né, cara? Porque, na verdade, ele é uma bomba controlada, né? Foguete é isso, cara. Nossa. Foguete é uma bomba controlada. Porque tudo aquilo ali pra baixo são 18 metros de combustível que vão estar queimando, literalmente, na sua bunda, cara. Meu Deus. É isso. Então, assim, é uma bomba que explode de forma controlada. Quando o homem foi pra Lua a primeira vez, chegaram pro bus lá e tal e falaram assim, cara, você tem 95% de chance de morrer. Ah, não, mentira. Nossa! É, falaram desse jeito. Já tinha morrido uma galera, então, né? Não, até que nem tinha. Até que nem tinha. Não, não, morreu gente em terra. Sabe que no espaço, até hoje, nunca morreu ninguém? No espaço? É que não chega, né? No espaço nunca morreu. Ou morreu lançando a Challenger, em 86, ou morreu voltando, mas no espaço mesmo morreu. Até hoje não morreu ninguém no espaço. Mas aí falaram isso pro Buzz, e o Buzz, nas palestras dele, ele fala assim, cara, se falassem pra mim que era 100% de chance, eu ia. Porque são uns caras diferenciados, né, cara? Os caras eram pilotos de teste, cara. É um outro grupo de pessoas, entendeu? E eu acho que o cara também tem o lance do tesão dele, de tipo assim, mano, vai dar certo e vai ser comigo, e eu quero participar disso. Vai entrar pra história. Vai entrar pra história. Vai entrar, entrou. E aí é bizarro, assim. Eu acho que... Caramba, 100% o cara é... Mano, acho que o cara... Carajoso. Ah, não, 100% é... Acho que é exagero, mas acho que se fosse... Não, ele brinca, ele fala 99%. 0,1%. Se falasse com 99% de chance de morrer, eu ia. Eu falo. Mano, ele foi com... Você iria, Mítico, com 95% de morrer? Não iria nem com 50%. Nem com 20% de morte eu não iria. Eu tô tão tranquilo aqui. Tem... Meu Deus do céu, tô até nervoso.